Atenção, o João Cruz tabelou com o Diório, voltou no João Cruz, toca na bola o zagueiro, a bola sopa pra João, na direita tem o Nicão, vai passar o Léo Godói, vai passar, limpou, Nicão, carimba, carimba, carimba! Torcedor! Solta um grito! Gol! É do Atlético, é do Atlético, é do Atlético, de pé em pé, construindo a jogada, a bola sobra ali na medida do João Cruz, tabela feita, recebe lá o Nicão, ele domina, leva a bola na diagonal, era só meter a bola no canto e carimba, ele ajeitou, carimbou, a bola entrou, tá lá dentro do gol! Jogados 39 minutos do primeiro tempo, empata o jogo, empata o jogo, furacão, Nicão é o nome dele, hoje é o número da camisa dele! E bota um sorriso na cara do torcedor rubro-negro, Nicão, e saldeia o Caldeirão, tudo igual, Atlético ou Paraná, agora tem um, Juventude e também um, Nicão foi lá de pé na esquerda, fuzilou e carimbou a meta do Gabriel Vasconcelos, está no trânsito, se é atleticano, tô vendo daqui, baixa o vidro, olha do lado, mete o dedo na buzina e faz um buzinaço, vale-sul, Chevrolet! O cara que tá do lado vai saber que você é sim, atleticano, tudo igual na arena, Atlético ou Paraná, se tem um, Nicão! O relato é meu, Juventude não tem nada, dá o detalhe aí, Delasari!